Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Goianésia realizou mais uma sessão ordinária aqui no plenário Aleixo Luiz Vial. Vários requerimentos e também projetos de leis foram aprovados pelos vereadores que se fizeram presentes aqui durante esta sessão ordinária, a sessão de número 63. Nós tivemos, então, essa última sessão do mês de outubro, esse trabalho, então, encerrando esses trabalhos legislativos referentes ao mês de outubro. Entre os requerimentos que foram apresentados, o vereador Carlos Gomes Veículos, ele apresentou um requerimento solicitando ao prefeito Leonardo Menezes que realizasse, então, junto à Superintendência Municipal de Trânsito, o Jonathan, que é o superintendente municipal, a demarcação de estacionamento exclusivo para motos nas avenidas principais do município de Goianésia. Ele falou conosco sobre a apresentação desse requerimento. Apresentamos, no dia de hoje, um requerimento solicitando que seja feito faixa de motociclista nas principais avenidas da nossa cidade. Temos visto, muitas vezes, a moto estaciona e ocupa o lugar de um carro ou talvez até dois. A gente acredita que com essa delimitação nas principais avenidas, terá um local específico para moto e, assim, melhorará e muito o estacionamento nas avenidas da nossa cidade. Até a próxima.